Oi pessoal, meu nome é Luana Caires, eu sou dermatologista e eu queria falar sobre preenchimento labial. Muitas pacientes perguntam sobre os lábios, os lábios finos, às vezes os lábios irregulares, um lado maior que o outro ou o cantinho da boca caído. Perguntam sobre resultados naturais. É possível ter tudo isso no preenchimento labial? Às vezes a gente lembra muito daqueles casos ruins, aquela triste ou a mala que preencheu o lábio e ficou com ar artificial ou alguém que preencheu ficou muito grande, o lábio muito grande, não combinou com o rosto. Bom, hoje as técnicas de preenchimento labial e o profissional que você vai procurar, nós vamos procurar um resultado natural, um aumento do volume do seu lábio, mas naturalmente. Geralmente eu faço uma sessão com 1ml apenas a cada 30 dias, para que a paciente se acostume com os lábios, as pessoas ao redor se acostumem com os lábios. E ter um lábio bonito, que se destaca no rosto é muito importante, isso traz um resultado jovial, porque com a idade nós estamos tendo reabsorção aqui da região maxilar e isso vai colocando o nosso lábio para dentro, ele vai invertendo e dá um ar de envelhecido. Então aquele paciente jovem, ele tem um lábio com gloss, com brilho e o lábio é vestido. O preenchimento labial, ele hidrata aquelas linhas finas nos lábios e ele traz o ar mais jovem, mais sensual e é um procedimento muito buscado nos consultórios. O cantinho da boca também, por volta dos 35 anos, as mulheres começam a observar um tracinho para baixo, os homens também, no canto da boca. E isso pode ser tratado no consultório, 30 minutos, a gente faz anestesia para que haja menos dor ou sem dor e trata esse cantinho, a queda do cantinho da boca. Assim como o filtro, porque esses dois tracinhos que a gente tem aqui acima dos lábios, eles também dão ar de jovialidade. Então, se vocês tiverem dúvida, me mandem pelo direct ou pelo link da bio, do whatsapp da clínica, vai ser um prazer responder vocês.